Bom dia, hoje é sábado e tem alguém que tá deitado ali, ó, ainda, a despediça. Pra quem não sabe, ontem à noite eu despedi de vocês, mas depois o que eu vou fazer? Bruno inventou moda de trocar o berço de quarto. Ontem à noite, podia ter feito isso hoje, né? Então a gente trocou o bercinho dela, trouxe o berço dela grande pro nosso quarto, que o outro já não tava cabendo mais. Então vai ficar ali por enquanto, a nossa intenção é deixar ela no quarto dela, né? Mas como a gente ainda não tem a babá eletrônica, aí a gente prefere trazer logo o berço, porque ela já não tá cabendo. Aí, é isso, tá aqui, ó, versão agora. Ela mudou do Berto Carreiro pra Disney. Porque aquele bercinho tava fogo, coitada, ela dormia. Chegou as pernas dela, ficava assim, nas grades do berço, porque não tava cabendo mais. Então hoje é a comemoração do aniversário. Mais um ex-versário da Alice em quatro meses. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu já estou acordada e o povo tá dormindo, porque a Claudia falou que está trazendo bolo. Então já eu mostro o bolinho pra vocês. e mostro qual é o tema do meu ex-versário desse mês. O ex-versariante do dia já se preocupou de roupa, de shortinho e de blusinha de melancia da vida. É! Senhorinho de jabutisqueaba. Essa criança aqui fica querendo nosso café, gente. Tá? A gente fica tomando café e ele quer quer no café. E o café hoje é cuscuz, cuscuz. Você quer cuscuz, filha? Quer cuscuz? Então bora terminar de tomar esse café pra ir na rua pra começar os preparativos do mês-versário, né? A gente veio aqui procurar na lojinha que abriu aqui, no nosso bairro, procurar o negócio pro tema da festa. Mas o tema da festa não tem mais. Porque aqui, quando acaba, o São João não vende mais coisa de festa junina. Minha goidinha, daidinha, papai, a gente tá procurando ver o que que faz. Então eu vou ter que comprar o papel e eu mesmo vou ter que fazer as banderolas. Tristeza. Cheguei do mercado, da feira, do ladroço, de tudo. Ó, o que que eu achei? Lá, como eu mostrei pra vocês, não tinha mais decoração. Aqui no Nordeste, o São João é em junho. Então passou o São João, você não acha mais nada do tema. Então como agora já é julho, né? Aí eu não achei. Eu tive que comprar o quê? Papel de seda pra eu fazer as banderolas vinha, pra enfeitar. E comprei aqui outras coisas pra outros vídeos. O bolo chegou. Olha que lindo. Vou mostrar depois pra vocês mais direitinho, quando a mesa estiver decorada. Mas tá escrito, ó. Arraial da Alice, quatro meses. Aqui, ó. Tem um chapéuzinho com as trancinhas aqui, os milhos. A fogueira, muito linda. Olha o que que eu comprei. Eu já tenho essas cestinhas, eu vou botar pra enfeitar a mesa. Eu comprei paçoquinha, que eu vou botar ali dentro. Comprei goiabinha. Goiabada cristalizada, né? A gente chama de mariola lá no Superdito Santo. Eu comprei esse pacote de pipoca, sim. E eu vou estourar umas pipocas normais também, pra botar aqui dentro e pra enfeitar a mesa. Esse mês eu não vou fazer docinho, porque... Ah, vou botar pipoca, vou enfeitar de outro jeito, né? Dar uma variada. Já tem a paçoca, essas coisas, e é muito doce pra gente. Então, docinho não. Aí, isso. Tem uns salgados aqui, que na verdade é pra eu comer já agora, porque era de ontem. Então, é isso. Vou começar a ornamentação. Eu tô em dúvida se eu faço nessa parede. Boto as bandeirolazinhas, né? Ou se eu faço naquela parede que eu fiz o Circo da Alice, apagar aquele Circo da Alice e escrever Arraiá da Alice. Então, eu ainda não sei em que lado que eu vou fazer. Estou decidindo. Mas volto já já pra mostrar pra vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.